Com criatividade musical, El Tepone, solo éxito Os rostos com ternura e fui embora Já mais pensei que fosse a última vez Nossos abraços no final de madrugada Última cena desse amor que se desfez Naquele quarto de tantas noites amorosas Eu vi o quanto foi ninguém em sua vida Porque estou de um amor tão silvento Fazia de bastão com a camisa colorida Cuja saudade me acompanha passo a passo No que olha e no que faz Pra esconder a minha cruz E quando abro eu guardo a força em minha vida A camisa colorida vejo as partes desse amor El Tepone, solo éxito Beijo em seu rosto com ternura e fui embora Já mais pensei que fosse a última vez Nossos abraços no final de madrugada Última cena desse amor que se desfez Naquele quarto de tantas noites amorosas Eu vi o quanto foi ninguém em sua vida O que restou de um amor tão silvento Fazia de bastão com a camisa colorida Cuja saudade me acompanha passo a passo No que olha e no que faz Pra esconder a minha dor E quando abro eu guardo a força em minha vida A camisa colorida vejo as partes desse amor E ele quer que faça? O que agora, a uma chorada? El Tepone, solo éxito O que? Valeu, valeu, simbora, simbora, simbora E os sonhos do teclado, quatro filhos a ganar Galopeira, galopeira, eu também me dançar E no baile, no sessão, também todos Paraguai Onde vi as paraguaias, solidentes a bailar E os sonhos do teclado, quatro filhos a ganar Galopeira, galopeira, eu também me dançar Galopeira, eu também me dançar Ai, galopeira, eu também me dançar E nunca mais se acerê Pra matar meu soldado, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei 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 E nunca mais se serei Pra matar meu soldado, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Valeu Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Para minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Som, só ligando o número 766, 11, 11, 8 Valeu Eu sou seu amigo Fili Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Paraguai eu voltarei